Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e serem bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade! E hoje estamos aqui, logo atrás do nosso biconzinho de nederita, pra começar um novo projeto na Irmandade. Tô cansado de areia, não quero mais ver areia na minha cara, aqui só tem areia, vamos renovar esse negócio, beleza? E hoje a gente não tá sozinho na Irmandade, trouxemos um participante, um menino musculoso, barbudo, feroz, oito cilindradas. Menino nada! Menino nada! Tudo bom? Tudo. Aí sim, tamo aqui com a mozão, trouxemos ela pra Irmandade, vocês estavam pedindo muito, mas tipo, muito mesmo. É pior que realmente faz tempo que ela não vem, porque ela demorou pra achar o castelo, não é verdade, vida? Mas então, ó, pra quem não sabe, ela criou um canal, e no canal dela, ela fala mais do que um, juro pra você. Então, ó, passa lá, tem vídeo comigo, na real, todo vídeo é comigo, e quando esse vídeo estiver saindo, saiu um vídeo lá. Agora é o seguinte, o pessoal só vai se você pedir, te vira? Hum, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó o trabalho, ó o trabalho, é mais fácil do que falar, é mais fácil do que falar, ó o trabalho, ó, olha o trabalho. O que é esse aqui? Eu não sei lá, não. Tá escrito, passa no meu canal. No meu canal? No meu canal? Tá bom, tá bom, gente, passa no canal dela lá, quem for lá por mim, comenta bolinho no vídeo, e é isso aí. Enfim, ó, como eu disse no começo do vídeo, tô cansado de areia. Senhorita Morango, eu não aguento mais ver areia, não dá mais, não dá mais. Sério, eu vou tomar banho, tem areia na minha cueca. Vamos sair daqui? Vamos. E pra onde nós vai, tu sabe? A gente vai pegar terra pra trocar o teu castelo por terra, porque tu não aguenta mais ver areia. Fiquei pensando no meu castelo como se fosse de terra, não gostei da ideia, não, mano. Meu Deus. Cancela, cancela. Enfim, ó, você errou. A gente vai morar no Nether. Quer dizer, a gente não, mas a gente vai popular uma vila lá, sabia? Tá, meu filho, quer conteúdo aqui? Eu não vou falar não que eu vou falar. E tu só vai ficar fazendo... Não, não, não. Ela vai fazer um bom só. Ela não vai falar um bom só, gente. Então já sabe, não fica esperando falar não. Já desisti, já desisti, já desisti. Tá, mas você vai trabalhar pelo menos, vai trabalhar pelo menos. Enfim, ó, vamos lá pro Nether, que pra construir lá, eu quero usar as novas madeiras e não temos nenhuma. Eu ia pegar lá o bom, mas não vale a pena. Bota sua armadura e vem pro baú de botinha, que eu separei duas botinhas de velocidade das umas três pra gente. Porque daí a gente tá atacado pelos piglin e também porque a gente anda rápido lá. Então, vamos lá? E olha, eu tava vendo aqui o Nether e eu decidi que eu quero fazer a minha vila no bioma vermelho. Por quê? Eu achei ele bonito, sinceramente. Eu gosto da cor dele. O rolê é o seguinte, os caras passaram um machado aqui nas madeiras e não tem mais nada. Mas tudo bem o pessoal ter pegado toda a madeira daqui, porque definitivamente eu não quero usar essa madeira. Eu quero usar madeira azul. Então, a gente vai até algum lugar do Nether, vai achar madeira azul, vai pegar, tipo, muita. E a gente vem aqui e constrói. Esse é o plano de hoje. Ah, tem mais coisa também, tem mais coisa. Mas depois, 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 depois. Agora não. Bora pegar madeira? Não tem machado. Bora voltar pra casa? Vai vir eficiência 4, quer? Sim. E durabilidade 3. Como? Eu acho que os villagers do Let's vem de eficiência 4 ou 5. Vamos dar uma olhada lá. Trair e vamos ver se a gente acha algum villager. Meu Deus. Ó, tem de remenda aqui, mas acho que não vai precisar da machada, não. Durabilidade, infinidade, impacto. Achou? Eu não achei não. Não. Será que ele perdoou eficiência 5? Eu fiz eficiência 5. Achou? Quanto que tá? 30 esmeraldas. 31 livro? Uhum. Tá, eu vou buscar e te dropa. Calma aí. Ih, deixa eu ver. Ó, machado de diamante, eficiência 5, durabilidade 3. Vamos pegar as madeiras, vida? Vamos. Ó, gente, é o seguinte. Eu tô indo até algum bioma azul do Nether pra poder pegar madeira. Porém, como vocês podem ver aqui, olha, a bolsão tá caindo. Ela tá com a internet ruim. E não é uma boa fazer alguém que tá com a internet ruim ficar voando pelo Nether. Então, eu vou até um lugar que tenha bioma de madeira azul, que seja bom. Vou subir, quebrar a bedrock e ela vai vir até mim por cima da bedrock. É tipo um resgate, mas não um resgate. Não sei. Vocês vão entender. Mas eu preciso de facilitar a nossa vida. Pronto, ó. Achamos um bioma aqui, ó. Tá um pouquinho longe. Tá. Mas é o que importa que a gente achou. Agora, eu vou subir até a altura mais alta aqui e vou quebrar bedrock. Daí a bolsão vai poder me encontrar aqui. A gente vai ficar juntinho, vai quebrar as madeiras, vai voltar em segurança. Muitos gravetos. Escadinha. Acho que isso ainda tá bom. E quebra crafting table de volta. Tá, vamos começar a subir aqui. Ó, eu acho que aqui a altura mais alta, eu nunca lembro, mas... Vamos testar. Ah, opa, era. Tá, esse bloco. Obsidian aqui. Eu não tenho tocha. Tá, pistão aqui. TNT aqui. TNT aqui. Bloco aqui. E alavanca aqui. Não, aqui trapdora, aqui alavanca. Se você quer aprender melhor sobre como quebrar bedrock, sinceramente é mais fácil você vir no canal que eu já ensinei, tá bom? Mas eu vou fazer de uma forma bem resumida e rápida aqui pra fazer o resgate da mãozão. Pronto. Obviamente, de primeira, né? Padrão LGGJ de qualidade. Tá, e agora eu vou voar um montão pra lá, até chegar no outro buraco da bedrock, vou descer, vou pegar a tocha, vou resgatar ela, vou levar ela pro portal, vou subir ela pra cá e eu vim pra cá. Complicado, mas simples ao mesmo tempo. Ó, achei aqui o buraco da bedrock, beleza. Pronto. Encontramos a mocinha. Tá salva, né? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Tem que ter. Tá. Ó, gente. Ela fez um like, ó. Deixa eu subir aqui. Ah, ficou bom. Ficou 10 vezes melhor. Ó, eu deixava o like. Eu deixava. Enfim, você acha que tá conseguindo voar já? Não sei. Ó, a casa é pra lá. Tá. Ó, eu vou vir se dentro de seguida e se não for dar, se avisa. Boa, foi. E agora é facinho, você vai ver. Eu quebrei a bedrock lá, a gente só vai ter que voar até o outro buraco da bedrock e pra, pra, entrar. Chegamos e ela até conseguiu a conquista de passar por todos os biomes, pra você ver como andou, né? Enfim, só descer. Tá, agora pegar madeira pra caramba. Enfim, vamos começar a pegar a moção de madeira e acho que não vale a pena colocar a conta câmera por causa que é muito bagunçado o Nether. Então vamos de um jeito mais rápido. Boom, boom, time lapse. Tá, pronto. Ó, eu peguei um, dois, três, quatro packs e dezenove de madeira, um pack e um pouquinho de nissério destruído, que é a grama, e peguei raízes distorcidas. Esqueci esse trequinho aqui, mas por que eu peguei, eu não sei. E você, o que você pegou? Eu peguei seis packs de madeira, aquela raízes carmesim, cogo brilho, fungo distorcido, eu peguei vinte e um. E também peguei esse negócio aí, distorcido aí, e só. Ah, bastante coisa. Vamos voltar pra casa? Uhum. Enfim, agora a gente vai voltar pra casa e vamos fazer esses negócios. Então, editor, foguetes. Pronto, chegamos em casa, e o que nós vamos fazer agora é pegar uma chokerzinha, como sempre, e vamos organizar os nossos itens pra ir lá fazer a nossa construção do Nether. E tô animado. Eu vou pintar essa choker box de vermelho, já que é Nether. Não dá não, não tem não. Deixa quieto. Enfim, ó. Vou dar uma arrumadinha aqui nos itens, esperar a mocinha parar de cair, e a gente volta. Aliás, o Apu tá feliz no chat, e ele pegou a guisadura de matar, ele recebeu finalmente nossa armadura de netherita. Legal, né? Pronto, viemos aqui pro Nether com nossos jeans arrumados. Infelizmente, estamos sem a mozão. A internet dela caiu, mas ela falou pra gente continuar sem ela. Bom, vamos começar a arrumar as coisas aqui. Bom, o meu plano é, tipo, cercar aqui tudo e começar a nossa vilazinha do Nether. Mas não tem por que começar fazendo a vila inteira, então vamos por parte. Que tal a gente fazer nossa primeira casa e depois a gente começa a fazer o resto? É uma ideia boa, né? Pronto, tiramos alguma das árvores daqui e ela voltou, olha só. E aí, tudo bom? Um tempo, né? Que ela caiu. Enfim, ó. Tava aproveitando aqui pra dar uma pensada em como a gente vai fazer isso, e... Ó, eu quero que mais ou menos aqui seja a entrada da vila. Tá, eu quero que mais... Licença. Mais ou menos aqui seja a entrada, então vamos marcar assim, beleza? Depois eu coloco umas coisas mais iluminadas. Outra vez eu posso colocar assim, ó, também. É, legal. E daí, eu quero fazer um esquema tipo uma estradinha. Tipo, não é uma coisa multi, é uma coisa mais simples, mas que dê pra gente entender os caminhos das coisas. Por enquanto, eu não quero fazer muita construção ainda. Tipo, eu quero fazer, mas não ainda. Quero fazer só a primeira, que vai ser a primeira casa. E eu quero fazer ela... Eu acredito que eu vou fazer a casa mais ou menos aqui. Mas vamos marcar a estrada antes que fica mais fácil de entender alguma coisa. Tá, enquanto ela vai pegando um pouco de fungo azul pra gente testar aqui no chão, Bom, já queria deixar mostrando mais ou menos que a estrada vai ser assim. E daí a gente vai colocar esse micélio, um carmecinho e tudo. Não vai deixar a netherrack aqui, não. Depois vai fazer uma barreira também bem legal. E ó, tá indo, tá indo. Já a casa, eu tô planejando fazer ela mais ou menos aqui. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui no terreno, né, pra ficar mais fácil. Ironicamente, eu não tenho netherrack, o bloco mais fácil de se ter. Mas beleza. Bom, a gente vai testando aqui e eu vou fazer as marcações da casa. E quando ela estiver pronta, eu volto com a timelapse pra construir a casa, beleza? Então, tá daqui a pouquinho, gente. Tá, decidimos algumas coisas que eu queria mostrar pra vocês. Bom, a rua a gente vai fazer mesclada assim, olha. Vai ficar bonitinha mesclada. E a casa vai ser nesse formato. Sendo aqui a entrada e aqui uma partinha da casa. Vai ser uma casa bonitinha, mas não vai ser gigante por causa que eu não vou morar aqui. Vocês vão entender em breve, vocês vão entender em breve. Enfim, vamos construir essa casa aí, porque, né, senão não fica pronta nunca, né? Então, boom, boom, timelapse. Bom, e hoje no cantinho dos membros, eu queria mostrar pro Guilol, que é membro a um mês. Pro João, pro Viratela, que é membro a um. Pro Nicolas, pro Felipe Leite, que é membro ferro há três meses. Caraca, é muito tempo, mano. Pro Ayman Lenda, pro Daniel Gamer, pro Romulo, que é membro a um mês. Pro Caveirinha, que é membro a um mês. Pro Pedro, pro Ota, né, mano? Eu que é membro o Ferro, pro Tio Naruto e pro Dan. Eu que é membro o Ferro também. Também queria mostrar pro Edson Vinicius, pro ZillYT, que é membro o Ferro. Pro João Player, que é membro a um mês. Pro Gekadu, pro Villager Sensato. Pro Bolinho Games, que é membro a três meses. Valeu, bolinho! Pro DZINFF, pro Unigamer. Pro CDOP, pro Samuel Pio. Pro Hian, pro Gingamer, que é membro a um mês. E pro Ninja GBP. E, ó, se você quiser aparecer aqui, é só você virar membro, que é dois contos. Essa é, tipo, é dois contos. E me ajuda muito, vocês não têm noção, de verdade mesmo. Ou se você quiser virar um membro assim, você pode virar, clicando no botão, seria membro. E é isso aí. Eu fiquei confuso hoje pra falar, mas vocês entendem, né, gente? Enfim, já na parte dos inscritos, eu queria mandar um salve. Pra Diana Nunes, que veio pelo Casseta Plays. Pra Lucy Mayre, que veio pelo seu marido, o Melhores Games. Pro BTW, que veio pelo Maltos. Pro Ravingamer, que veio pelo Sebastião. Pro Ghost FF, que veio pelo Vinizinho. E pro Coringa, que veio pelo outro. E se você quiser aparecer aqui nessa parte, é só você pegar o canal e mandar pra algum amigo. E falar que ele veio por você. E assim, é isso aí. Sempre pronto também, né? É isso aí, gente. Tá bom, é o seguinte. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. É, eu descobri um jeito de deixar o Nether não todo borrado. Tipo, dando pra enxergar no Nether. Porque, normalmente, a gente enxerga assim. Então, ó. Se você tem o Optifine, vai em Ask, Opções, Gráficos, Detalhes, Névoa e Desativa. Parece um mundo normal. Dez vezes melhor, né? Tá, outra coisa. Se vocês perceberem, eu estou só com itens de diamante. No próximo episódio, vocês vão entender. Digamos que eu gravei esse episódio até essa parte da timelapse. Eu fiquei sem ideias do que construir. Vui gravar o outro vídeo. E agora, voltei a gravar isso daqui, depois que eu tive as ideias. Então, eu fiquei um tempo legal construindo. Enfim, eu gostei do resultado dessa primeira casa da Vila do Nether. Se vocês deixarem muito like e comentários positivos, eu posso continuar fazendo casas de basalto, casas vermelhas. Porque essa casa foi azul. Posso fazer casa de todas as cores do Nether. E eu também tenho planos de trazer aldeões pra cá. Então, pode ser uma coisa legal. Porque a gente não mexeu com aldeões da Normandade. Então, né? Pode ser legal. Enfim, espero que você goste do resultado da casa. Deixa o like. Comenta que é muito importante pra mim. E meu Deus, o Nether fica bonito assim, né? Enfim, vamos ver a casa. E é isso aí. É nóis. Bom, e esse é o resultado da nossa primeira casa da Vila do Nether. Ó, eu gostei muito porque é o seguinte. A gente fez estradinha aqui com o motor de cogumelo azul. Porque daí os bichos não vêm, isso é tudo correndo. E ó, chega aqui, ó. Já tem os cogumelos brilhos, detalhe bem divertido, bem diferente, ó. A gente entra na casa, vira outros 500, ó. Bloco de ouro por causa dos piglins. Tem os carpetes vermelhos que eu achei que ia ficar bonito. Aqui em cima já mostra, aqui em cima já mostra, ó. Aqui dentro, olha que legal que ficou. Ó, aqui dentro ficou bem legal também, ó, o seguinte, ó. Tem os baús, tem outro cogumelho pra iluminar, bigorna, coisa pros villagers pegarem profissão. Eu gostei muito desses carpetes aqui, sei lá, eu gostei. Aqui embaixo da escada eu coloquei mais dois blocos de ouro, lanterna, crafting table. E lá pra cima também ficou bem legal, saca só, gente. Ó, a gente sobe aqui, pá. Tem um ender chest, trapdoorzinha e uma armadura de ouro. Ficou assim, ó, aqui em cima. Ficou bem legal também, né? E aqui também a gente fez uma mesinha aqui pros villagers poder conversar. Chegar neles assim, ó. Enfim, ó. Bem legal, pra ser bem sincero, eu gostei muito. Mal posso esperar a hora pra colocar um villager aqui. Porém, eu vou esperar os comentários de vocês e avaliação. Vale lembrar que como eu tava com muita dificuldade pra construir essa casa, eu pesquisei bastante na internet, tive bastante inspirações até chegar alguma coisa que eu gostasse. Mas eu acho que eu tô chegando lá, hein? Então se a gente der continuidade na vila, pode ficar uma coisa muito legal. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. É nóis, falou e... Oba!